Você faz um quadro, mas eu vejo, é, para assim, faz, então para o que? É, para não, faz um quadro, mas eu vejo, aqui deixei, é, se você está bêbado, se você estiver bêbado, você não faz não, agora se eu estiver tomado, mas não, você é afirmado, agora se você não for, você não faz um quarenta não, tá? Você faz um quadro, nem um quadro você não faz, mas se você faz um quadro, mas eu vejo, olha o quarenta aqui, rapaz, olha o quarenta aqui atrás, o Zé, quarenta, ai, ai, fazemos um quadro, você não fez um quadro, o Zé foi um quarenta, o Zé está atrás, Nós éramos meninos pequenos, meninas grandes, tentava a desgraça, falava com outro assim, chegava outro menino assim, ô peãozinho quando você faz um quarto mande eu ver, nós éramos tentados, você toma cachaça, toma, você tem dinheiro, tem um pouquinho aqui mas tem, nós éramos pequenos, tem quase um capeta lá, lá no Tijuzino e em Piazira. Chegava lá tomar cachaça, o Landufa lá no Tijuzino, tinha a venda dele, o Landufa lá no Tijuzino. Ô Landufa põe uma pinga ali pra nós que nós vai fazer um zero, uma quatro e a segunda e a terceira eu era com a pitiata desgraça, aí Tijuzino tava pitiado, e eu saia e não ficava, saia um desgraçado, terra de chão, né? eu não faço essas outras casas não, é tudo rolar, fazia até a casa de chumento e morava com a pavariga desgraça. Paz, ô boto, sabe do que? Nós falava uma coisa assim, sabe do que que nós fazia? Nós machamos barro e fazemos a quinta e a sexta e a quarta e nós estávamos rogando o nome do barro e eu fazia o pé. Nós fazia a casa de chumento, pra nós morar, cê não sabe, pô sabe, fazia um quartinho pra nós, bebendo cachaça. Aí como é que você fez? Fazia um quartinho pra nós, nós falava com os outros lá, e nós ficava em pé, bebendo cachaça e um copo de pinga na mão. Fazia uma hora que o bebê esse copo de pinga, vai dar um zero a quatro e aqui tem uma cesta no seu rabo. Será que dá? Dá? É. E o menino de pinga. Faz o quarto e trinta, hein? E daí nós falava desse jeito, nós é um bando do menino de capeta. Os outros também falavam assim, nós fazemos um minutinho de cima também, cê fica em pé, tá? É, tá. Dá bem esse papo de lá. É. O que cê faz? Nós também faz também. Faz pra mim ver lá. Não, pera eu falar. E aí, e aí nós, ó, ou cê bebe com a caixada de quadro pra cima ou de quadro pra baixo? Nós era tretado. Bom. De menino. É. Dedicado. Cadê a caixada? A caixada tá aí, sabe, bebeu quadro pra cima ou quadro pra baixo? Não, bebeu quadro pra baixo. Eu falei assim, não, cê te bebeu quadro pra baixo. Cê faz um quadro, mande eu ver. É. Bom, se cê fazer um quadro, não quarenta e quadro, não sai sete e cinco no seu ar. Eu falei assim. Eu falei assim. Eu falei, ó, e eu fiz meu quadro, não caí não. Faz um quadro cê bebendo, bebe o quadro de pinga lá, cê cai, é. E eu bebeu também, bebeu com a maia, eu que calma, aprumadinho ó, não tô caindo nem babinha não. Olha o cara aqui, meu rabo aqui, eu falava, beijo, mas te usei, te abre. Quando que mexe com a filha daqui, o cara bebeu, tá fio, aprumado e beleza. Mas que graça, ele tá vendo, não tá vendo.